A gente tem muita coisa hoje para a gente tratar aqui, queria entrar num assunto importante também desta quarta-feira que é Arthur Lira, até aqui na nossa página principal, documentos revelam fazenda de Lira não declaradas à justiça essa reportagem aqui que está na nossa página principal e que mostra que Lira pagou entre 2004 e 2006 quando era deputado estadual em Alagoas, 5 milhões de reais em valores da época por quatro fazendas em Pernambuco as propriedades não constam da declaração de bens entregue por ele à justiça eleitoral em 2006 esses bens declarados pelo parlamentar na ocasião somavam pouco mais de 700 mil reais os documentos foram obtidos pelo congresso em foco, quase 4 milhões de reais foram pagos pelas propriedades em moeda corrente, não há especificação nesses papéis se o montante foi pago em dinheiro vivo cheque ou transferência bancária. A legislação eleitoral exige desde 1997 que todo candidato apresente a declaração de bens e valores que compõem o seu patrimônio para concorrer a um mandato bom, a gente está em contato também, além do Tales, quem chega aqui conosco é o Carlos Madeiro que é lá de Alagoas, ele está em Maceió e que também pode nos ajudar a entender essa história olá, boa tarde, Madeiro, mais uma vez está desligado o seu som, Madeiro, vai ligando enquanto a gente ouve o Tales da repercussão dessas denúncias aí Boa tarde, Madeiro Boa tarde, mas pode seguir, depois eu entro Posso seguir, queria ouvir o Tales, porque claro, Arthur Lira, personagem, um dos personagens principais um protagonista no Congresso, presidente da Câmara dos Deputados Qual é a repercussão aí, Tales, desses documentos que foram revelados hoje pelo congresso em foco de que ele teria fazendas não declaradas à justiça eleitoral? O Arthur Lira tentou bastante que esse material não fosse publicado, essa bela matéria do Congresso em foco O que ocorre é o seguinte, por que que um político não informa a justiça eleitoral seus bens? Só há uma explicação, o político esconde da justiça eleitoral porque não quer que os seus eleitores saibam o quanto ele tem Isso é uma loucura, quer dizer, o político que faz isso, ele devia ser afastado porque ele está enganando o eleitor, o eleitor, e o eleitor vai votar numa pessoa que o enganou que não é aquilo, que é outra pessoa Então, isso é uma questão fundamental do processo democrático É engraçado, nos Estados Unidos, por exemplo, se o presidente da república mentir, ele pode sofrer impeachment A mentira no político é terrível, porque ele está enganando o eleitor Por que que o Arthur Lira escondeu do eleitorado que tinha esses bens? Outra questão curiosa nisso tudo é como os políticos, como alguns políticos, não os políticos Como alguns políticos gostam de usar moeda corrente Que é uma forma de se falar em dinheiro vivo Por que que tantos políticos usam? Por que que o Bolsonaro usa tanto dinheiro vivo? Por que nos negócios, inclusive daquele assessor do Arthur Lira, que foi pego lá em Alagoa Mexendo com robôs superfaturados nas escolas, colocando nas escolas robôs superfaturados Por que que aquele cidadão usava tanto nas negociações, foi usado tanto dinheiro vivo? Por que que o Geddel Vieira Lima usava tanto dinheiro vivo? É coisas que os políticos que usam desses instrumentos têm que ser afastados da vida pública Não dá pra permitir que um político esconda da justiça eleitoral bens desse montante Tantas fazendas, 4, 5 milhões de fazendas do seu eleitoral São quase 5 milhões, segundo a reportagem, 5 milhões em fazendas não declaradas Terrenos que foram comprados entre 2004 e 2006 E no estado de Pernambuco, inclusive, né? É a fazenda Taquari, de 1 milhão 230 mil reais A fazenda Samambaia, de 600 mil reais A fazenda Estrela, de mais de 1 milhão de reais E a fazenda também é Pantaneiro Essas são fazendas Em 2006, Arthur Lira declarou um patrimônio de 695 mil e 900 reais A justiça eleitoral, bem menos do que essas compras Esse certamente é um assunto também aí em Alagoas hoje, né, Madeiro? É, o Fabíola Itales, tem uma coisa interessante nesse processo Que é importante a gente citar, né? Houve durante esse período que as fazendas foram compradas aí pelo Arthur Lira Em cidades que são vizinhas, praticamente, né? Que faz fronteira, que faz divisa com a cidade de São José da Laje Ali próximo, né? Já depois de Alagoas é a primeira cidade Panelas é a seguinte, né? Pra quem vai na região ali, por exemplo, do Agreste, Pernambuco, Caruaru O que acontece ali é interessante Porque nesse período de 2001 a 2006 2007, mais especificamente A Polícia Federal concluiu, através do inquérito da Operação Taturana Um mega desvio de recursos da Assembleia Só naquela época, pra você ter ideia do valor A PR apurou que os desvios teriam correspondido a 302 milhões de reais Era quase metade do valor do Odessa destinado à Assembleia Legislativa O Lira e tantos outros eram deputados estaduais na época O pai dele, o Berendite Lira, era quem ocupava a cadeira de deputado federal da família Então, o que aconteceu? O Arthur Lira chegou a ser denunciado Existiam muitas provas contra vários deputados na época Se não me engano, 12 na época foram denunciados Só que o juiz que julgou o caso do Arthur Lira Ele disse o seguinte O recurso da Assembleia Legislativa Ele é estadual, do governo estadual Não tinha por que a PF investigar e anulou as provas Então agora, recentemente, inclusive eu publiquei isso O recurso do MP foi também negado pela segunda instância O Tribunal de Justiça por um empate São quatro membros na Câmara Criminal E aí o empate da, digamos, a absolvição do réu Mas sem julgamento O Lira não foi julgado porque houve um trâmite burocrático Segundo o juiz da época e também entendido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Que a investigação teria que ter sido estadual Não pela polícia que é federal Que não poderia ser feito, por exemplo, a obtenção de provas O próprio rastreamento de dados bancários A questão da interceptação do telefone Então tudo foi anulado Todas as provas contra os deputados Nesse caso criminal contra, por exemplo, que foram ações específicas No caso do Arthur Lira foram anuladas Ou seja, o Arthur Lira, ele safou-se dessa questão sem ser julgado E aqui eu tenho a denúncia do MP Ele até fez curiosidade de comparar Diz assim, se entre 2001 e 2007 Arthur Lira teve uma movimentação bancária de mais de 9 milhões e meio de reais A gente colocar isso hoje, mais de 20 milhões Mais do que o valor para comprar, por exemplo, as fazendas E dois dos seus intermediários chegaram a ter 12 milhões de reais em contas Entre 2004 e 2005 Ou seja, é muito dinheiro Que não teremos o julgamento Enfim, não estou aqui para julgar se foi certo ou errado o que a PF fez Sei que as provas não valeram de absolutamente nada E aí fica toda dúvida sobre o que poderia ter sido da investigação Porque eu lembro e acompanhei esse caso muito de perto As provas que a PF demonstrou Até teve uma coletiva O delegado Jean Delier, que foi o responsável pela operação Prova muito contundentes Gravações telefônicas, eles negociando Code de carro que iam comprar Eles compravam bens, na época, carros Os deputados eram acusados de comprar carros E o valor era pago com verba de gabinete O sujeito comprava um carro de 90 mil Com salário, na época, se não me engano, de 9 mil reais E ele pagava em três prestações de 30, por exemplo E quem pagava isso era a Assembleia Através da sua verba de gabinete Entre outros ilícitos que foram mapeados pela PF Mas que nunca resultaram em absolutamente nenhuma condenação Então fica essa mácula Fica uma dúvida que nesse mesmo período das fazendas O Arthur Lira e tantos outros deputados Foram acusados, foram indiciados, na verdade Acusados, indiciados como suspeitos de desvio de dinheiro Da Assembleia Legislativa Num montante extremamente alto